A macro região integrada em tempo real, a gente sai de Ribeirão Preto e vai agora pra cidade de São Carlos. Murilo Molinari tá aqui na tela com a gente. E por aí, Murilo, qual que é a movimentação nesta terça-feira? Ótima tarde pra você. Pra você também, André, e para todos que acompanham o Jornal da Clube. É uma terça-feira com um movimento intenso. Eu vou até dar licença já pro Newton Gonçalves, nosso repórter cinematográfico, estar mostrando aqui a fachada da recepção do centro de triagem, né? Assim que a nossa equipe chegou aqui ao local, 35 pessoas aguardavam por atendimento aqui no lado de fora, né, do ginásio Milton Alho Filho. E outras pessoas na recepção, no lado de dentro, também esperando pelo profissional. O relato hoje é de demora nos atendimentos. Tem um senhor aqui que está aguardando há mais de duas horas para ser atendido aqui por um profissional médico. E ontem também houve bastante relatos de demoras. pacientes aqui chegaram a aguardar por sete horas para serem atendidos pelos profissionais médicos que atuam aqui no centro de atendimento e triagem da Covid-19 na cidade de São Carlos. Segundo a Prefeitura, ontem aconteceu de um profissional médico faltar, porque ele teve uma indisposição e acabou faltando ao trabalho. E hoje foi reposto, né? Um substituto veio para poder atender aqui, André. E segundo a Prefeitura, os dados da Covid-19 aqui na cidade de São Carlos, hoje estão em 12.682 casos confirmados. Ontem a Prefeitura teve como confirmação novos 114 positivos, o que atualizou tudo isso. E os recuperados estão em 11.891, André. Queria que você explicasse para mim como está funcionando esse movimento, essa movimentação de alguns profissionais médicos aí da cidade, porque eles são favoráveis ao tratamento precoce e aí eles estão se mobilizando. Esse é realmente o objetivo? Explica melhor essa história para a gente, ô Murilo. Exatamente, André. É uma novidade, né? Nós aqui do Jornal da Clube conseguimos apurar isso hoje. Estamos em contato com esses profissionais médicos e eles estão apoiando o tratamento precoce aqui na cidade de São Carlos. Eles estão levantando essa bandeira para que seja realmente os pacientes com Covid-19 possam receber esse tratamento precoce aqui para não agravar mais a doença aqui no município, André. No ano passado, eu me recordo que nós falamos aqui no Jornal da Clube, a Prefeitura tinha deixado a critério de cada profissional médico tratar ou não o paciente com os medicamentos precoce, né, André? Que é uma alternativa viável. O Jornal da Clube vem ouvindo vários especialistas que também apoiam essa decisão e sabe que dá certo, sim. Então, desta vez, aqui no município de São Carlos, vários profissionais médicos estão levantando essa bandeira e apoiando o tratamento precoce aqui, uma iniciativa dos próprios médicos aqui da cidade de São Carlos. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre este assunto, né, André, nem os hospitais aqui da cidade, mas os próprios médicos particulares e outros aqui que atendem no sistema público de saúde estão, sim, levantando essa bandeira e tratando pacientes aí com esse kit de medicação aqui na cidade de São Carlos, André. É, o que a gente começa a perceber é que talvez esses profissionais, né, por não ter aí um amparo da Prefeitura e dos próprios hospitais onde eles atuam, acabam tomando a própria iniciativa, de acordo com o que as pesquisas vêm mostrando, de começar a receitar esse tratamento precoce. Eu gravei hoje de manhã também com o prefeito lá de Sorocaba, importante cidade, por lá também ele adotou esse sistema de tratamento precoce, a gente vai conferir a matéria aí com certeza no jornal de amanhã, é assunto importante que tem que ser abordado nesse momento. Obrigado pelas suas informações, Murilo.